Fala galera, quem fala é o Vinicius Games e dessa vez eu estou aqui para mais um vídeo e eu vou gravar o primeiro episódio do Sonic the Hedgehog 2 e eu quero gravar um episódio aqui, esse é o primeiro episódio então já vamos começar, vamos começar com, vamos começar com Tails e Sonic eu gosto muito do Sonic e Tails eu tenho que fazer isso Emerald Hill ai, nossa, eu já comecei tomando dano nessa eu amo, gente, eu amo muito o Sonic é um dos personagens que eu muito amo a única coisa que eu não gostei foi do filme do Sonic a única coisa que eu não gostei nossa, cega do céu podia pelo menos deixar o Sonic um pouquinho mais bonito eu não vou ligar muito para pegar, tipo, esmeraldas só vou avançar o jogo mesmo eu acho bem difícil jogar as esmeraldas no Sonic 2 eu acho que é broma, mas eu não sou muito mas vamos pegar mais uma, velho no broker não Marg… não dure no local não dure no anem no dure no anem sim não dure no anem não dure no anem Hoje é bem difícil ir com Sonic e Tails nos bônus. Eu só escolhi o Tails, porque se eu quiser entrar em lugares secretos, eu posso ir com ele, os bônus. Por isso eu escolhi ele. Só por isso. Pegamos aqui. Tem que pegar 140 aneis agora. Mas a música é muito boa. Meu Deus do céu. Eu corto como saiu o comercial, pessoal. Pronto, pessoal. Pronto, conseguimos. E pegamos mais. Pegamos 155. 155. A única coisa que eu queria fazer era os anéis. Eu vou querer entrar lá, porque... Viu? Olha porque eu escolhi o Tails. Eu nem preciso dar a volta. É só ir com ele. Se o Sonic parar de dar a bolotinha. Vamos, Sonic. Não! Não! Jogou ruim. Agora vai. Vamos. Ui. Boa, viu? Porque eu escolhi o Tails. Escolhi o Tails só para... Só para... Descobrir o Caminho Secretos. O Coisas Secretos. O que é isso? 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 O que é isso?